Luiz está falando, vamos ouvi-lo. Vi meus companheiros correndo por mim, eu me senti muito orgulhoso, eu sou um privilegiado e eu falei, não falo da boca pra fora, quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu nos jogadores e fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia e a comunhão com a torcida, ela tem que crescer cada vez mais, mas isso só vai, a gente só vai conseguir se dentro do campo a gente corresponder à expectativa deles. Felipe, Letícia Marques, do GE. Bom, eu estava aqui na coletiva que você falou, após a sua aposentadoria, você até sentou aí brincando, falando assim, ué, o que os técnicos dão às coletivas? E eu queria voltar um pouquinho, assim, dez meses praticamente, desde que você se aposentou, você já falou pra caramba na sua apresentação, mas eu queria que você... A gente viu algumas imagens, você muito emocionado durante todo esse período, né, agora, principalmente quando você pisa no gramado. E eu queria que você hoje, técnico do Flamengo, o que você poderia falar de recado pro Felipe Luiz, de dez meses atrás, que sentou aí e brincou um pouquinho nesse período? O que você pode falar? Assim, como eu falei, né, eu tinha um planejamento, um objetivo muito claro no pós-carreira. Eu já estava me preparando durante muitos anos, estudando durante muitos anos e estou aqui. Assim, antes ou depois ia acontecer. Uma hora eu sabia que ia acontecer. Então, eu tentei me preparar o mais rápido possível pra poder viver desse lado, do lado do treinador. Não é fácil. Hoje eu estou falando aqui com vocês na vitória, é muito mais fácil, mas vão existir dias que eu vou estar aqui falando na derrota, que vai doer, mas é a profissão que eu escolhi. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, muito mesmo. Não me importa ficar à noite sem dormir pra poder estudar, pra poder melhorar e preparar tudo, e deixar tudo preparado e mastigado pros jogadores. Então, eu não tenho dúvida que, fazendo as coisas com paixão, a gente está no caminho certo. Filipe, boa noite, Rodrigo Serqueira, TV Globo. Hoje foi sua estreia como treinador do time profissional, você entrou em campo bem emocionado. Eu queria que você fizesse uma comparação com a sua estreia como jogador do Flamengo também, já que o Flamengo é um clube do seu coração, de infância, de família. Então, foram dois momentos, acho que, inesquecíveis na sua vida. Eu queria que você fizesse essa comparação de quando você entrou em campo como jogador do Flamengo e hoje como treinador do time principal. Interessante, interessante. Como jogador, eu estava com um certo receio que eu vinha de lesão e eu lembro que lá na Bahia eu ficava olhando toda hora pra camiseta, que era cinza, pro escudo e ficava eu ficava olhando pras placas do Campeonato Brasileiro, que eu falava, caramba, não sei se quase 20 anos, sei lá, 17, 18 anos depois que eu saí eu voltei a jogar o Campeonato Brasileiro. E isso pra mim, eu estava no jogo pensando nesse momento, mas com aquela tensão de jogar bem, de tentar fazer um jogo perfeito e tudo mais. e não foi aquelas coisas, mas como treinador é 100% diferente, totalmente diferente, não tem nada a ver. O que eu vivi nesses dois dias, nesses últimos dois ou três dias, foram sete anos da minha vida, mais ou menos. Foi muito intenso, foram muitas e muitas horas de preparação pra poder tentar ajustar coisas para o jogo, mas ficar no banco de reservas já não é uma novidade pra mim, porque eu vivi antes. Então eu já tinha vindo aqui na final com o Sub-20, vivi várias vezes com essa experiência de estar no banco de reservas, então simplesmente foi ver realmente, o que mais me impressionou foi ver meus companheiros correndo e fazendo o que eu falava. Antes eu estava dentro do campo, jogando com eles e agora eu falava pra ajustar as posições e eles faziam e me obedeciam, isso foi o que mais me emocionou. Felipe, boa noite, é Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre a questão do Gabigol. Ele não era o mascotado pra começar hoje, falava-se que o Gonzalo Plata seria o titular e na hora da escalação o Gabriel apareceu. E você comentou ontem, eu queria que você explicasse se foi uma opção sua técnica ou uma questão física e queria que você fizesse uma avaliação da atuação do Gabriel. Já foi um ponto importante pra você hoje? O Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube e eu mais do que ninguém sei o que ele pode dar pra equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite pro dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de certo carinho, cuidado, mas não só o Gabriel, não só o Gabriel. Nós podemos falar aqui de inúmeros outros jogadores que com um treinador pode ter mais minutos ou menos minutos e isso é natural no futebol. Então, o Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica, escolha que, como eu falei, eu sei o que ele pode me oferecer. Eu imaginei como o adversário vinha jogar, imaginei como a gente poderia atacá-los e o plano de jogo foi em cima dele como o número 9 e com o Bruno mais aberto. Então, acredito que ele tenha feito um bom jogo. com certeza tem muito a evoluir, fisicamente, confiança mesmo. E a hora que ele, a primeira a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente e fisicamente ele vai precisar de mais tempo. Talvez vai sentir no próximo jogo, porque não é fácil depois de tanto tempo sem jogar ter uma sequência, mas vou tratar dele e todos com muito carinho. Boa noite, Felipe. Luiz Machado, da Rádio Web Total. Felipe, parabéns pela vitória. Apesar do domínio completo do Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, percebemos a dificuldade ainda de fazer finalizações ao gol. Tivemos aí apenas sete finalizações ao gol, que é uma dificuldade que o Flamengo já tinha no comando anterior. No seu ponto de vista, o que o Flamengo precisa fazer para poder melhorar o setor ofensivo e poder ter mais efetividade? Uma vez que essa partida poderia ter sido um placar dilatado. sete dentro do arco, você fala? Dezenove finalizações, sete ao gol ou no gol? Ok, ok. Dezenove finalizações são muitas finalizações, hein? Ah, muitas finalizações, hein? O que poder fazer para ajustar a... Como é que fala? A mira. Ajustar. Isso... Tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então, o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam três jogadores dentro da área. O meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existem dois jogadores atacando o espaço e por aí vai. Então, vão fazer gol sempre? Com certeza não. Pode ter certeza que existem dias melhores, dias piores, dias que se vai golear, dias que a bola não vai entrar. Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também. Desculpa. Mas, eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, eu fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entra e porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Boa noite, Felipe. Alana Fonseca, da Mosaico. O que eu acharia de saber é uma coisa que você hoje fez uma operação pós-perda muito forte e também subiu as linhas. Isso já era uma característica sua desde as categorias de base, no Sub-15, no Sub-20. Podemos falar que isso vai ser uma característica do Flamengo, de Felipe Luiz? Boa noite. Confesso que a pressão pós-perda que já estava antes do Felipe Luiz chegar era muito forte, sempre foi. Esse time tem um pé de pressão muito forte. Herança do trabalho do Tite. E as linhas altas é um ajuste que, sim, também já existia, mas que eu quero fazer e quero colocar os ajustes necessários para poder fazer do meu jeito. Mas é um time que sabe fazer, que já fez. Os jogadores já jogaram com essa linha alta porque é a única forma de pressionar. Se pressionando todos juntos. Felipe, boa noite. Rodrigo do canal Vamo. Eu não sei se você acredita em coincidências, mas o Alexandre é um cara que esteve presente em muitos momentos da sua vida. Na seleção brasileira, vocês foram convocados juntos algumas vezes, foram campeões da Copa América. Foram convocados uma vez um no lugar do outro. Enfim, é uma história que muitas vezes se confundiu ali. E hoje quis o destino que o Alexandre fizesse o primeiro gol da era Felipe Luiz aqui no Flamengo. Então, eu queria te perguntar sobre a sua relação com o Alexandre e se você acha que esse momento pode ter significado alguma coisa. Com certeza. Quando a bola entrou, eu já pensei nisso. Falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol e ele já fez o primeiro. Um jogador extraordinário. E um jogador que jogou em time grande, que jogou Copa do Mundo, que jogou seleção, dispensa apresentação. Vocês sabem disso. Pode ser que em algum momento ele seja questionado, mas se a equipe, eu não tenho dúvida do que eu vou falar que ele faz o time ser mais, como é que eu falo, poderia falar, ser mais completo com ele no campo. Mas, dito isso, foi muito difícil escolher entre ele e o Ayrton, porque eu adoro o Ayrton. Um cara que eu vi crescer, que me botou no banco, isso eu não posso esquecer. E que vai ter os minutos, claro que vai. É necessário usar o Alexandre. Já tem a idade que eu tinha quando eu cheguei aqui, não vai conseguir jogar todos os jogos. E eu preciso do Ayrton. E é um jogador que tem muita margem de evolução, mas muita mesmo. Um jogador que tem umas possibilidades que ele já chegou também na seleção. Que pode levá-lo à seleção, mas mantê-lo na seleção. Então, assim, eu tenho dois laterais que eu não preciso... Três, na verdade. Três laterais que eu só pegar, fechar o olho, pegar o dedo e botar no campo, que eu sei o que vai solucionar o meu problema. Por isso que eu repito, é a máquina que eu tenho na mão. Filipe, boa noite, Pedrinho e Carvalho. Aí, Filipe Luiz, dando a sua... Mas não dá pra seguir vendo? Dá vontade de ficar vendo ele falar. É agradável. Filipe Luiz dando uma ótima entrevista mais uma vez. Agora, a primeira pós-jogo, né? Depois da sua primeira vitória no campeonato, na Copa do Brasil. Cara, eu fico imaginando a sensação dele, Filipe, de verdade, sim. Da gente, lógico, sair do campo. De ele ter pensado nisso. E você tá ali comandando, no Maracanã, no Flamengo. Que, de repente, ele pensava que fosse chegar mais pra frente. Em um momento que a resposta vem nesse primeiro jogo. Pode mudar a energia, mas as coisas não aconteceram. E aí, as coisas acontecem. Quem dos ex-atletas que viram treinadores, que eles falam, é bem isso. A sensação de você ver acontecer no campo. Aquilo que você trocou ideia, que você trabalhou. Deve ser um espetáculo. Parabéns pro Flamengo, na verdade, se a gente for falar. Porque eles sempre acreditaram também no Filipe. E começaram, realmente, a preparação dele nesse sentido, no 17. Vieram pro 20. Sem titubear, na verdade, né? Então, foi um jogo. Você fala assim, lógico. Tudo aconteceu. Acho que foi muito bom o jogo. É o começo, né? É o pontapé inicial ali. Mas é o início, cara. Depois, o restante, tem muita coisa que, naturalmente, ele vai aprender. Pra manutenção. De você atingir alguns objetivos. Pra tudo aquilo que o futebol vai acabar oferecendo, que vem contra ele. Monsurro, eu sei que você preparou uma análise pra gente aí. Vamos a ela já, então, daqui a pouco a gente vai. Tem 22 minutos de análise. Isso.